E agora a gente fala sobre jovens no mercado de trabalho. Uma pesquisa revela que atualmente em Sergipe, 33% dos jovens não estuda e nem trabalha. É uma informação muito preocupante, 33% dos jovens. Em um mercado de trabalho cada vez mais exigente, o constante aperfeiçoamento é fundamental. O Breno tem 27 anos e é estudante de Direito. O Breno, atualmente ele tem se aperfeiçoado na profissão como estagiário, porque ele sabe que o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. No momento o Brasil está passando por uma dificuldade, teve Covid, mas a esperança é a última que morre. Eu acho que estudando, buscando e correndo atrás, de verdade eu vou conseguir entrar no mercado de trabalho. E mesmo com tanta competição, existem ferramentas que ajudam a entrar no mercado de trabalho. Nós qualificamos, nós fazemos a intermediação de mão de obra para o emprego, captamos vagas de emprego. Sempre nós temos equipe na agência do trabalhador, fazendo essas captações de vagas de emprego. E com essas vagas captadas, nós buscamos na nossa base, na nossa plataforma, as pessoas que efetuaram o cadastro do currículo, para que possamos preparar essas pessoas cada vez mais, levando conhecimento para que possamos encaminhar essas pessoas para o mercado de trabalho. Além disso, é preciso estratégias para também se manter ativo no mercado de trabalho. A gente vai trabalhar a questão da comunicação. Eu preciso saber me comunicar, fazer com que a pessoa que está recebendo a mensagem, ela tenha todo aquele entendimento. Então, a comunicação clara, tranquila, efetiva, dentro do processo. A capacidade de decisão. Eu preciso de pessoas que tenham iniciativa na resolutividade das situações. A empatia, colocar-me no lugar do outro, aquilo que eu vou estar ofertando ao outro, como é que eu vou me posicionar diante dessa situação. A resiliência, saber passar pelos obstáculos da melhor forma possível, de uma forma tranquila. E a adaptabilidade. Eu vou me adaptar ao meio, como é que eu vou estar dentro das empresas. Porque cada empresa, cada organização, ela é única. Então, como é que eu vou me adaptar naquele ambiente que ali eu estou? Que eu traga essa adaptabilidade. Hoje, 33% do público sergipano, entre 15 a 29 anos, são conhecidos como os nem-nem. Ou seja, nem trabalham e nem estudam. Um terço dessa população não está se aperfeiçoando e nem está no mercado de trabalho. Mas essa não é realidade de todo mundo. Independência, eu gosto de ter minhas coisas e gosto de correr atrás de minhas coisas, né? É muito difícil hoje em dia encontrar emprego. E graças a Deus eu consegui com pouco tempo. Para botar na carteira de trabalho, abrir novas portas, ter responsabilidade, né? Ajudar dentro de casa. Ter meu dinheirinho também, né? Que é bom. Olha aí, segura essa visão aí. Os jovens, quanto mais cedo começam a buscar conhecimento, a se capacitar, mais a gente ganha com isso. A economia, de maneira geral, e os jovens que vão poder prover renda para si mesmo e futuramente para as suas famílias. Toda a meia, sei quem? Obrigado.